Boa tarde, galerinha linda da prof. Vamos cantar nossa musiquinha? Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Isso aí, galera. Vamos fazer uma oração bem bonita para iniciar nossa aula? Vamos lá, galerinha. Aqui está o nosso livrinho de oração. Quem é que lembra do nosso livrinho de oração? Olha só, vamos deixar ele aqui da nosso ladinho. Mãozinha de oração, olhinhos fechados. Papai do céu, muito obrigada por este dia. Obrigada pelos meus amigos, pela minha família, por todas as pessoas e também pelos animaizinhos. Cuida de mim, cuida dos meus amigos, do meu papai, da minha mamãe, das minhas profs e de todo o nosso Brasil. Em nome de Jesus, amém. Amém, galerinha. Que o nosso dia seja de muita luz e de muita alegria. E aí, galera. Vamos para a nossa atividade de hoje? Para começar a nossa atividade bem legal, nós vamos precisar de tintas, as tintas que vocês tiverem em casa, combinado? Uma folha de ofício e uma esponja. Olha que gostoso que é mexer na esponja. De um lado, ela é um pouquinho mais áspera, olha só. E o outro lado é bem macio. Para fazer a nossa atividade, nós vamos medir um pedacinho de quadrado, que lembra? Lembra que são os quatro lados iguais, o quadrado? O retângulo é um lado comprido e o outro mais curto, olha só. Um é maior que o outro. Dois lados pequenos e dois grandes. O nosso círculo e o nosso triângulo. Vamos lá? Vou começar a minha brincadeira. Olha só. As tintas podem ser bem coloridas e vocês podem misturar, tá bom? Olha só. O nosso quadrado. Como será que vai ficar na nossa folha? Olha aqui. Olha que legal. Agora, eu vou pegar o meu círculo. Olha que legal. Agora, o retângulo. Vou fazer uns bracinhos aqui, olha. E o triângulo. O que a gente pode fazer com o triângulo? Vamos enfeitar aqui do ladinho? Olha só. Vou fazer um chapéuzinho no meu boneco. Olha que bonito que ficou a obra de arte da profe. Agora, eu quero ver vocês fazerem em casa. Tirem foto, gravem vídeo e mandem para a profe, combinado? Nessa atividade, nós trabalhamos a expressão corporal. Olha o nosso boneco bonito. Trabalhamos também a expressão artística. Isso mesmo. Essa atividade é arte. A textura, a motricidade e as cores também. Além de ficar lembrando as nossas formas geométricas. Não é mesmo, galera? Essa foi a nossa atividade de hoje. Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.